Bito, bom dia! Nino italiano A gente está indo embora Queria agradecer por tudo O que você fez para nós Desculpa qualquer coisa Certo? Ô Bito, bom dia! Aqui é o Queijero Quero agradecer pela força que você deu aqui a gente Chegando aqui na sua cidade e dando o nosso apoio aqui Muito obrigado Que Deus ilumine o seu caminho e sua vida e sua família E que Deus ilumine nós todos Amém! Bom dia, grande Bito! Aqui é o Daniel Estradeiro Obrigado aí pelo apoio, velho! Valeu mesmo! Tamo junto! Bom dia, Bito! Porca Reginaldo Obrigado pela atenção Espero que tenha uma próxima aí, um abraço Bom dia, Bito! Sérgio Guidor deixando um grande abraço pra você Conte comigo, conosco Com toda a equipe em Aracaju E chegando também lá no litoral norte da Bahia Você sabe que sua hospedagem está garantida, ok? Um abraço, meu irmão! Oi, Bito! Bom dia, Getúlio Magione Deus abençoe a você e Deus lhe Pai E agradecer também em especial ao Cristiano Da KM Moto de Aracaju Que indicou essa hospedagem pra gente Do primo dele, Bito Cristiano, valeu mesmo também, meu irmão Deus abençoe a você Muita paz e muita saúde É isso aí Tamo partindo de Foz do Iquazú E levando muita saudade dessa cidade Valeu! Tchau!